Olá gente, mais um vídeo aqui do canal Carlos Fosomi, vídeos do Japão, então eu tô aqui novamente no Tataranuma, vou me filmar aqui os cisnes que já estão aqui, né, que já vieram, agora eles estão ali, olha lá, estão ali, deitadinhos ali, descansando, eles vieram voando, agora estão aqui descansando, tem uns voando ali, olha, tem uns do lado de lá, tem uns do lado de lá, tem uns do lado de lá, acasalamento, até agora eu não entendi por que que eles aparecem só no frio, no inverno e na primavera eles não estão aqui, ainda não entendi, a montanha, a montanha tá com neve, a montanha não a gente fuja daqui, não dá pra ver, aqui eles não estão aqui dormindo, estão descansando aqui, Cisnes Mas parece que não são só cisnes Parece que tem gansos também no meio Esses aqui parece que são só cisnes Estão dormindo Tem mais lá Tem mais lá do outro lado Bom, agora É meio dia E dois Meio dia, se meu relógio estiver certo Hoje é uma quarta-feira Que dia é hoje? Dia 29 29 de dezembro Quarta-feira Olha só, o rio parece que está congelado O lago aqui, né? O lago está congelado Está seco Está seco Está parecendo o nordeste aí O seco do nordeste O bolo está seco Os patinhos pretos Os patinhos pretos Os patulinos Olha só, vou mostrar aqui para vocês Aqui o rio congelado O ponte Olha só o rio congelado Os patinhos pretos Dá para ver que está congelado aí Só refletindo ali Pode ver que está rachando O gelo O gelo O gelo rachando Vamos estar mais de longe Os cisnes ali Filmar mais para frente Filmar os patinhos Olha os patinhos pretos aí O que que parece? Esses patos pretos aí No Brasil tem esses patos? Não Esses patinhos pretos Está vendo? Está andando em cima do gelo Porque a água está congelada Aqui Olha só Não caiu Quebrou o gelo Quebrou o gelo Olha lá Aqui lá também quebrou o gelo Quer ver? Quebrou Olha quebrou Olha quebrou o gelo Aqui o gelo está fino Os patinhos pretos Não sei como chama no Brasil Aqui também não sei como chama não É pato preto mesmo Os carasso Olha os cisnes voando Para o outro lado Os cisnes Antes eu filmava aqui De madrugadinha Antes do sol nascer Eu filmava o sol nascendo Agora não tenho mais coragem não Muito frio Muito frio Não sei quantos graus estão não Mas deve estar mais Uns 5 6 graus mais ou menos Mas está gostoso hoje Porque tem sol Tem sol e não está ventando Se estivesse ventando Se estivesse ventando Aqui um pinheiro Um pinheiro Um pinheiro Com as pinhas Um pete de natal Aqui ó Um pete de natal Com as pinhas Se bem que já passou o natal Agora é ano novo Agora é ano novo Ano passado eu filmei aqui né O sol nascendo Ano novo Esse ano eu não sei se eu vou filmar não Mas o frio não Muito frio As pinhas As pinhas Os cisnes já estão ali Os patinho preto aqui também Os patinho preto aqui também Os patinho preto aqui também Os patinho preto nadando aí Um pesqueiro né O que que gritou aí? Acho que foi a garça Foi a garça que gritou, né? Tá longe, ó Tá longe que o cachorro vão todo já Tá lá longe, ó Os filhos não estão ali ainda Opa, uma garça boa, não Nossa, não consegui pegar ela, não tô voando O rio, o lago aqui hoje tá raso O lar tá raso Tem vez que quando tá cheio mesmo, fica tudo cheio aqui, ó Uma garça Os patinhos, os marrecos Gansos, não É patos e marrecos Quais são só marrecos, são só marrecos Ou tem pato selvagem também Os patos selvagens Aqui não é marreco, acho que é marreco Os marrecos Viu? Mergulhão, mergulhou ali, ó Mergulhão Mais um vídeo aqui No parque de Tataranuma Falta quantos dias pro Ano Novo? Hoje é dia vinte... Quanto eu falei? Dia vinte e nove Vinte e nove, trinta e trinta e um Quarta, quinta, sexta Sábado Sábado é o Ano Novo Olha os patinhos voando Estão voando Queria pegar os sismes voando Mas vocês não voam Estão sossegados ali, ó Os sismes Estão ali sossegados Hoje é dia tão bonito Tem umas nuvens no céu O som ali O som É isso aí, gente Mais um vídeo aqui No canal do YouTube No parque da Tataranuma novamente Então, assista o vídeo Quem gostou Curta Dê o seu joinha Se inscreva no meu canal E continue assistindo vídeos Até mais então Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.